Fala galera, cantor Xande Monteiro na área, mais um vídeo exclusivo aqui para o nosso canal e essa é mais uma autoral, chama-se Uma Noite para Nós Dois, composição de Xande Monteiro e Marcelo Steyer. Vem juntinho! Calma, não demora, vamos namorar Eu tenho um plano pra nós dois, basta se entregar Me olha, me abraça, vamos conversar O tempo é feito pra pensar e aproveitar Tanto tempo eu esperei, mil vezes eu imaginei Meu corpo no teu corpo, nosso amor Pra me tirar da solidão Eu quero a sua emoção Te descobrir Não faz piaça Não temos tempo pra desperdiçar E hoje é noite de amor Na praça Me abraça, me abraça Me abraça, me beija Um minuto de calor Não mata, relaxa E hoje eu sou teu amor E hoje é noite de amor Na praça, me abraça Na praça, me abraça Calma, calma Calma, não demora, vamos namorar Eu tenho um plano pra nós dois, basta se entregar Me olha, me abraça Me olha, me abraça Me abraça, vamos conversar O tempo é feito pra pensar e aproveitar Tanto tempo eu esperei, mil vezes eu imaginei Meu corpo no teu corpo, nosso amor Pra me tirar da solidão Eu quero a sua emoção Te descobrir Não faz piaça Não temos tempo pra desperdiçar E hoje é noite de amor Na praça Me abraça Me abraça Me beija Um minuto de calor Não mata, relaxa E hoje eu sou teu amor E hoje é noite de amor Na praça Me abraça 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 Um minuto de calor Não mata, relaxa Relaxa E hoje eu sou teu amor Não mata, relaxa Relaxa E hoje eu sou teu amor Te amo